Mancheteia, Fábio Mancheteia O que a gente vai falar a partir de agora Que eu vou te dar uma orientação É o seguinte, pessoal Acabamos de ser surpreendidos Por uma informação que acabou sendo divulgada Lá num coquetel de lançamento De uma campanha de marketing Que o Grêmio vai fazer para os torcedores E é uma informação muito importante Porque ela se refere ao elenco gremista O Roger Machado, após o gauchão Fez uma avaliação a respeito Dos jogadores que devem ficar Os jogadores que devem sair Os jogadores que devem voltar Para as categorias de base E os jogadores que serão dispensados E essa é a informação passada pelo Denis Abraão Durante o evento Então, Fabi, a orientação é a seguinte Essa que tu vai gostar Eu te falei que tu ia gostar Vai atrás de informação Pode ficar com o celular aberto E vai atrás de informação Mas se tu não estiver ainda atrás de informação Eu vou olhar Mas eu já tenho uma informação Se ela abrir o direct do Instagram Tu aponta aquela câmera para o celular dela E dá um zoom Mas eu já tenho uma informação Se você quiser uma informação Eu já posso largar uma aqui Tá, mas se tu abrir o direct do Instagram Não estiver indo atrás de informação Tu sai e o passarinho entra Beleza? Fechou? Pesado Fechou? Vai lá Manda barra Eu já tenho uma informação O elenco do Grêmio será composto Por apenas 28 jogadores Até a segunda ordem O que seria essa segunda ordem? Novas contratações E neste momento o Grêmio não fará mais contratações Professor, isso é interessante Porque revela Uma parte da filosofia do Roger Estou falando bobagem? Uma parte da filosofia do Roger Em dar uma Enxutada no elenco Tu quer dizer? Porque Não sei se tu ia pegar a referência Talvez não O Guardiola Que é um cara Que o Roger se inspira de alguma forma Pepe Roger Até ganhou o apelido Pepe Roger Tem o costume E ele chegou ao absurdo Na minha opinião De trabalhar com 18 jogadores No elenco profissional Principal do Bayern Ou seja Ter elencos Muito enxutos Com jogadores muito versáteis Que podem cumprir várias funções Sim Repito Achei que no caso do Guardiola Foi um absurdo Trabalhar com 18 jogadores no elenco Mas Faz parte da filosofia Ter um elenco mais enxuto Entendo Mas eu não sei se é o caso do Roger Porque eu acho que ele entende Qual é a A realidade do futebol brasileiro Sabe? E na realidade do futebol brasileiro A gente não tem condições De ter 18 atletas Porque tu vai pegar Por exemplo Um Guardiola Ele vai querer trabalhar Com 18 jogadores no elenco E os jogadores Ocupam mais de uma posição Mas quem são esses jogadores? É um Felipe Lã Por exemplo É um Sané É tipo São jogadores que Se tu precisar Botar na lateral direita Beleza Se botar na esquerda Também beleza Se jogar de volante Também tá ótimo Porque o cara É realmente de outro nível Na realidade do nosso futebol Tu tem jogadores Que ocupam mais de uma função Mas que É o Janderson É Aí nessa Mais de uma função Eles começam a deixar A desejar Por exemplo Vamos pensar no Rodrigues? Vamos Rodrigues ele consegue Ocupar a lateral direita E consegue ocupar a zaga Possivelmente Ele faz muito bem As duas É Sabe Tipo E aí Eu sei que alguém vai olhar a live agora E vai dizer Pô tá reclamando do Rodrigues O cara foi tribem Olha só Calma A gente tem que começar a entender contextos O Rodrigues cumpriu a sua função E ontem aqui na discussão Do Papo Pachola Por exemplo Você falou muito sobre Ah quem vai ser o lateral direito Titular da temporada E tudo mais Gente O Rodrigues Ele Ele literalmente tapou um fur Ele literalmente tapou um fur O Orejuela não jogou nada Tava comprometendo Aí o que que fizeram? Pegaram o Rodrigues Botaram na direita e disseram Não sobe Fica aqui Me ajuda a marcar Se a bola chegar Tu dá dedão E já era E nós vamos ganhar esse campeonato E foi literalmente O Rodrigues fez O Rodrigues não é um lateral De chegar na linha de fundo Fazer o cruzamento Achar o Diego Souza Esse não é o Rodrigues Vocês não viram o Rodrigues fazer isso Vocês viram o Rodrigues Marcando Como quase se fosse Um terceiro zagueiro Então é literalmente Essa função que o Rodrigues teve Em uma construção pontual de time E eu sou muito grato Porque alguém vai pegar E isso que eu estou dizendo Vai dizer Ah então tu não gosta do Rodrigues Olha só Eu não gostava do Rodrigues na zaga Mas eu consigo reconhecer O quanto ele conseguiu Fazer muito bem o trabalho dele Entendeu? Ele conseguiu fazer muito bem O trabalho dele Mas eu não espero Por exemplo O Rodrigues virando de fato Um lateral Eu não sei Eu não sei se ele é capaz disso Eu posso E eu vou dizer pra vocês Eu posso estar errado E se eu tiver errado Eu vou mudar de ideia Sem problema nenhum Eu não vou morrer abraçado nisso Entendeu? Eu não vou morrer abraçado nisso Hipócrita Só a minha questão aqui Só a minha questão aqui É em relação ao que o Rodrigues consegue fazer Enquanto lateral Ele não é um cara de chegada de linha de fundo E fazer cruzamento É Sabe? Então assim Tu tem ali jogadores versáteis no elenco do Grêmio? Tem Mas muitas vezes eles deixam Meio que a desejar O Tassiano era um cara desse O Tassiano ele podia fazer todas as posições Mas ele não fazia nenhuma delas bem Respeita o bigode que ele está voltando Então assim O Tassiano ele consegue ser um bom meia? Pode ser Mas eu espero o Tassiano de lateral direito? Não Eu espero o Tassiano, sei lá De centroavante? Não Entendeu? É isso que a gente tem que pensar Então quando tu tem um elenco europeu Nas mãos do Guardiola Faz sentido tu entender os jogadores mais versáteis Na realidade o futebol brasileiro Eu não vejo dessa forma Só que a questão é Por que ele deu uma enxutada Por que ele está tentando dar uma enxutada no elenco? Porque as possíveis dispensas Que ele vai fazer Ela é muito mais baseada em jogadores Que vieram da base Para cumprir ali o elenco Do que jogadores foram contratados Pelo menos eu vejo dessa maneira Não estou dizendo que o Benitos Por exemplo não vai ser dispensado Que o Thiago Santos não vai ser dispensado Até porque eles não deram retorno Mas nessa lista de dispensas E a gente vai abrir depois Para dar uma especulada Provavelmente vai estar o Gustavo Marins E aqui por favor Entendam o que é dispensa Retornar para o transição Não estar no profissional para esse 2022 Um Gustavo Marins Um Heitor Um Thiago Rosa Imagina esses caras retornando para o transição Imagina esses caras ficando toda a temporada Então é isso que pode estar acontecendo César Eu não sei se exatamente é um pensamento do Roger Ou se é simplesmente o Roger vendo e dizendo Você só me entregaram gurizada Se é só para ficar com gurizada Eu não vou ficar com 40 jogadores no elenco Vou dar uma diminuída Então vou ficar com menos gurizada Mas vamos fazer um elenco Que vai rodar um pouco melhor aqui Eu imagino que possa ser dessa maneira Eu concordo em partes com o professor Primeiro que eu acho que o Rodrigues Rodrigues vai ser o novo Mário Fernandes Rodrigues bem treinadinho Seria um baita lateral Baita lateral Cara, o Wanderson já foi o Cafu O Rodrigues agora o Mário Fernandes Eu sou meio contra Ficar fazendo essas comparações Porque eu acho que é um peso Té desnecessário Que tu coloca em cima do próprio jogador Mas é que eu sou comediante Daí quem leva a sério o que eu falo Tá de parabéns Tá Porra Tá de sacanagem Maravilhoso Eu levei a sério Desculpa Vamos fazer só um negócio Já que a gente está aplaudindo Vamos aplaudir mais uma vez A chegada Dela FNP Grande Enquanto o passarinho está comendo Passarinho para de comer FNP 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 Má meteram Uma polenta Violenta Ô passarinho Tu guardou para o chefe O chefe pediu lá também Para tu guardar alguma coisa Tem alguma coisinha ou não? Não, tem Não, é isso aí É isso aí? Tá, então Deixa eu ver que gosto tem isso aqui Então não tem que só deba...